em campos, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, muito bom dia pra você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Olha, o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze, conversa hoje com o presidente da CDL, aliás, o próprio Arnaldo e nós também tentamos trazer aqui outros representantes, porém, dois deles que seriam da ASIC, o presidente Leonardo Abreu, está num compromisso agora, desde sete horas da manhã, e o outro que seria o representante da Cajopo, Expedito, foi convidado, pessoalmente eu convidei por telefone, mas eu mesmo falei com ele, ele pediu pra que o representante da ASIC, então, que estava por dentro do assunto, que era o Alfredo Diex, pudesse falar, mas o Alfredo viajou agora pela manhã, mas de qualquer maneira, o Dedé está aqui no, no embate aqui, sobre essa tentativa, evidentemente, de esclarecer e de pontuar com o próprio prefeito também, o que de fato é mais importante para a cidade neste momento. Ô, Arnaldo, você deixou aí uma, uma espécie de provocação no bloco anterior, eu gostaria de pedir a gentileza de repeti-la, por favor, Arnaldo. Vamos lá, resumidamente, Zé Francisco, o que que é visto como pior para vocês? O projeto em si ou o momento em que o projeto tem sido discutido devido à pandemia? Arnaldo, eu acho que o momento não é propício, isso aí já é, não só por essa dificuldade que está passando, mas o processo que nós estamos há um ano e meio, dois anos aí, lutando por um problema, então o momento não é propício. O mundo, o Brasil inteiro, está hoje preocupado com reformas tributárias, tentando diminuir seus impostos na escala federal, na Câmara Federal, no Senado, entendeu? Na Assembleia, então todo mundo tentando, nós vamos aumentar os impostos. E o aumento do imposto também, Arnaldo, ele é sempre muito mal visto em qualquer situação. Eu acho que hoje os gestores públicos, do modo geral, estou falando do nosso prefeito, tem que arranjar outros caminhos. O caminho não é esse, o caminho sempre foi, quando você melhora a condição de você diminuir os seus impostos, você atrai mais gente, você atrai o investidor, você atrai o comércio. Você veja bem, bem, nós estamos aqui vizinho a um estado do Espírito Santo e, quer dizer, ver o desenvolvimento do estado do Espírito Santo e ver o desenvolvimento do estado do Rio, questão de, a questão tributária lá é bem, muito menor do que aqui. Nosso CMS quase que é o dobro de lá em algum segmento. Enfim, você, a própria taxa, quantos carros aqui que são igual aqui? O IPVA lá é a metade do que aqui. E se você comprar o carro do estado ainda é mais barato, ainda é um por cento. Enfim, você tem hoje, nós já temos no estado do Rio, já temos no Brasil, de um modo geral, não estou falando em campos, uma carga tributária altíssima. Então, não tem mais o que suporta isso aí. Então, nós temos que ter, quer dizer, quando nós estamos, vamos de encontro a esse projeto, porque é um projeto que está fazendo que aumente o imposto. E quando aumentou o imposto, daqui a dez anos nós estamos pagando assim, mesmo tudo vai continuar sempre. Então, e nós precisamos, o gestor precisa parar de pensar que toda maneira, a hora que ele precisa de dinheiro, ele tem que aumentar os impostos. Isso é decorrente não daqui desse governo, é de todos os governos passados, que já passaram por aqui, sempre foram feitos. Você vê, esse Código Tributário nosso atual, ele tem cinco anos, cinco. Cinco anos, que foi feito no final do governo de Rosinha, depois foi homologado praticamente com o primeiro ano de, com algumas alterações no governo desse, do menino Rafael Diniz, e daí para frente, aí agora já faz outra reforma tributária, quer dizer, daqui a pouco, um Código Tributário quando se faz, é uma coisa que pode durar 20 anos, 30 anos, entendeu? Não é para mudar, assim, toda uma concepção. Então, por isso que nós somos, não é, é isso que a população precisa entender, e vocês também, nós não somos contra o prefeito, nós não somos contra, acho que nós não suporta mais, ninguém consegue. Se vocês pararem para pensar, vocês pessoas físicas, não suportam mais pagar impostos. E tem outra coisa que é mais importante, que quando a sua casa, que todos nós aqui são pessoas que temos as nossas residências, quando aperta a sua casa, você diminui o seu custo, você corta o cafezinho, você corta o jantar fora, você corta alguma coisa, você vai cortar. Se você tem duas empregadas, você dispensa uma, enfim, você tem que diminuir o seu custo para você poder viver dentro da sua realidade. E o poder público, ele não tem essa preocupação. Estou falando, então todo o poder público, ele tem sempre de inchar essa questão de pessoal. Ah, vamos botar, ah, preciso fazer um agrado a Zé Francisco, então vamos botar dois funcionários para ele, vou botar isso, botar isso. E isso é errado. Nós não podemos usufruir pessoalmente da máquina pública. Pelo contrário, nós temos que doar, entendeu? É, o, a CDL ou as entidades de classe apresentaram alguma contra-proposta ao governo mediante aquele, aquele projeto inicial ou foi totalmente contra a tua? Totalmente contra, não tenho o que dizer, porque no momento que nós apresentássemos uma solução, ah, você, é aquilo que eu falei já anteriormente, Arnaldo. Se eu chegar e falasse, não, você diminui o ITBI de de dois e meio, de três para dois e meio. Ah, o imposto de tal lugar, você vai, no invés de pagar um aumento de oitenta por cento, bota um aumento de quarenta só. Então, nós, mas, nós, está aumentando o imposto. E a nossa, na nossa visão, nós não podemos mais pagar qualquer que seja o aumento. Dez centavos já é complicado. Ô, presidente, aí entra uma questão, que o Vladimir na sexta-feira teve aqui conosco, neste programa também, com o Aloysio Abreu Barbosa, e ele falou também sobre uma contra-alternativa, uma alternativa que a CDL poderia apresentar para o governo, então, melhorar as suas arrecadações. Eu não sei se isso é tão simples assim, tão fácil assim, eu acho que demanda uma série de estudos de economistas, especialistas, no sentido de, se o município não pode aumentar os impostos agora, como você falou, são só cinco anos de uma reforma tributária, e outra coisa que o senhor falou aqui, até foi, eu não sei se foi ontem comigo, ou hoje, em off, o senhor falava depois que mudar o código tributário, ninguém mexe mais, ninguém consegue mexer mais nesse código novo. Isso é uma outra coisa interessante. Existe, então, como apresentar um estudo, uma outra forma de o governo ampliar a sua arrecadação que não seja na tarifação de, 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 novas tarifações? Claro que existe. Agora, nós precisamos, é como você falou, o senhor não sei, não pode me convidar agora para me falar aqui no ar qual é o programa que pode melhorar a arrecadação do nosso município. Agora, se nos der um tempo, acho que hoje nós temos várias entidades, tem uma condição boa, tem boas cabeças pensantes, eu acho que nós temos muitos caminhos que possam ser seguidos para aumentar a nossa arrecadação. O ideal seria, ele está hoje apresentando como diminuir os impostos. A gente sabe que é difícil, o governo não pode abrir mão da sua arrecadação, tem que ter outra fonte que o atenda. Mas a gente precisa, tem sim, campo, muita coisa que a prefeitura pode fazer para aumentar a sua arrecadação. Enfim, fazer um refis, aí você vê, nós estamos aí na eminência de sair um refis. E por que que está saindo refis? É porque o refis só pode existir porque as pessoas já não conseguiram pagar aqueles impostos que estão aí. Quer dizer, se seja ele o IPTU, se seja ele o seu imposto sobre serviço, ISS, enfim, todos os impostos que tiveram, que não foram pagos pela prefeitura, que estão na dívida ativa, eles têm que entrar nesse refis agora. Então, já é uma sinalização que as pessoas estão tendo dificuldade de pagar os impostos existentes. Você ainda vai aumentar esses impostos ainda? Você veja que tem muita coisa. Foi falado até num dia lá na reunião com o prefeito, não foi por mim que foi falado isso, mas que tem muita gente no decorrer desse tempo que fez uma obra, aumentou sua casa, sua casa tinha 100 metros quadrados, hoje sua casa tem 150 e você não, e a prefeitura não foi feito isso aí para você. Eu acho isso certo. Se você fez, se você paga, a sua casa tem 150 metros quadrados e você paga o IPTU seu sobre 100 metros, você tem que fazer essa, esse aumento, porque é um aumento devido, entendeu? Nós não estamos aqui, aquilo que é devido tem que ser pago. E tem outros canais, outras maneiras, quer dizer, que eu não tenho aqui agora nenhum estudo preparado, eu não vim preparado para isso, para a gente poder chegar e falar assim, a prefeitura tem esse caminho, mas você pode estar certo, que as entidades, elas têm, se nos deram tempo, nós vamos fazer alguma coisa para o governo, sim, apresentar a ele alguma coisa que possa melhorar a arrecadação sem eu ter o aumento de impostos. Tem outra colocação aqui, também do do Fábio, não sei se é o Fábio Bastos, que eu não estou com o número salvo aqui, ou Nogueira, lá no grupo, mas é identificado como Fábio, ele coloca que houve procura da CDL, é o Fábio Bastos mesmo, né? E seus representantes antes do envio do projeto de lei ao legislativo, ou só depois de um posicionamento de discordância? Não entendi isso, nós tivemos o quê? Se houve a procura por parte do poder público de vocês antes de enviar o projeto, ou só após vocês se posicionarem de forma contrária? Nós só fomos saber que tinha esse projeto, Arnaldo, às 10 horas da noite daquela terça-feira, lá atrás, ninguém, quando eu estava na câmara, aí começou o WhatsApp a aparecer, aí me passaram o WhatsApp eram às 10 e meia da noite, aí nós conseguimos falar com alguns vereadores, e para ter acesso ao projeto, nós fomos, acho que no dia 26, porque aquela reunião foi dia 25, não foi isso? Isso, isso. E acho que nós tivemos acesso ao processo no dia 26 ou 27, não tenho aqui, mas antes nada, ninguém foi surpresa total. Agora, é, depois, aí depois disso, o prefeito, até o Ângelo Rafael destaca isso, o prefeito chama vocês, a prefeitura, para a conversa, né? Chama as entidades representativas de classe para uma conversa, expõe lá a necessidade de um termo de ajuste de gestão junto ao Tribunal de Contas, e o que resultou disso? A gente ainda não conhece o projeto, a gente ainda não sabe o que que mudou, o que deixou de mudar nessas questões. Você acredita que pode ter resultado em algum tipo de mudança, pelo menos, tentar um projeto menos, menos amargo do que o primeiro? Olha, pelo entendimento das instituições não está tendo essa visão de que possa ter qualquer flexibilidade, não, tá certo? Eu acho que o momento é de te retirar esse projeto para que no futuro a gente veja o que que acontece. Esse momento, como a gente falava na primeira pergunta, é um momento, é um muito mais complicado se discutir qualquer tipo de imposto. Vocês falavam aí, minha conexão deu uma falhada um pouquinho, mas vocês falavam sobre a questão de refis, sobre essa questão de que muita gente ficou sem pagar imposto, né? E agora precisa ir. Tem gente que fala que é melhor o imposto menor que se receba do que maior e ficar sem receber nada, né? É essa política que vocês esperam que os impostos sejam num patamar mais baixo, mas que seja possível todo mundo pagar? É lógico, é quanto, porque ninguém quer ficar, ontem mesmo, se você visse lá na questão do sindicato dos taxistas, falando que é hoje o número de táxis rodando que não consegue se legalizar, porque as taxas são exorbitantes, entendeu? O aumento de taxa é muito grande e todo, e ninguém quer trabalhar na ilegalidade. Se você puder trabalhar tranquilo, é muito melhor do que você estar trabalhando na ilegalidade. Então, quando você paga o tempo, os impostos são acessíveis e você consegue pagar aqueles impostos, você fica, pode dar certo que todo mundo vai pagar, para poder você ter a tranquilidade de estar trabalhando sem problema nenhum com fiscalização. Então, acho que quanto menor os impostos, menor serão, maior será a arrecadação. Você pode dar certo que todo mundo vai tentar pagar seus impostos para ficar tranquilo. Agora, como nós falamos desse momento de pandemia, tem também um outro ponto. Houve, sim, muita gente que ficou sem pagar impostos, né? Houve uma inadimplência, isso em âmbito federal, não só. Agora, e a contraproposta dos governos? Nós passamos um ano do governo Rafael Diniz, estamos aí nos cinco meses completos, né, caminhando para o sexto do governo Vladimir. Houve por parte do município, em algum momento, uma contrapartida, uma suspensão de cobranças, algo que pudesse aliviar a vida do comerciante nesse momento de pandemia? O Arnaldo, é que nós estávamos falando lá nas entidades, eu falei isso lá atrás, no governo ainda do Rafael, falei com ele também, pessoalmente. Quando você pega seu imposto e fala assim, o Arnaldo, você não vai pagar sua conta de luz desse mês de abril e nem de maio. Você vai pagar ela em setembro. Mas aí, setembro, você tem que pagar a luz de setembro e mais essas luzes que estão, que você deixou de pagar aqui. Quer dizer, isso gera lá na frente uma intranquilidade se você vai conseguir lá na frente pagar a do mês e mais aqueles impostos atrasados. Então, e você, um caminho também que aconteceu muito, você sabe isso, está patente aí, que só andar na cidade, você viu o número de lojas que fecharam, empresas que fecharam, CNPJs que estão fechados e pessoas que mandaram embora e que não tiveram condição de pagar aos seus funcionários a indenização devida. Está parcelando, tem outros que não pagaram nada, tem outros que estão esperando o comércio melhorar um pouquinho para começar a pagar alguma coisa aos funcionários. Enfim, essa dificuldade é muito grande em muitos segmentos e nós não podemos, nesse momento que está começando a ter uma, um arzinho melhor de vendas aí, que a população está começando a sair, está começando a comprar alguma coisa, acabou aquele medo, porque tinha um medo também de todo mundo perder o emprego, está certo? Então, agora já começou-se a ter uma venda melhor, até mesmo que os dias dos namorados agora foi bem melhor do que o ano passado, mas de qualquer maneira nós precisamos continuar nessa batalha de quanto menor o imposto, melhor que será a nossa arrecadação. Tem uma outra, Arnaldo, tem uma outra questão? Sim. Você me permite aqui colocar e aí, naturalmente, Zé Francisco não é o responsável por fiscalizar isso, só por gerir isso, mas é, talvez, no, no, numa dessas, é, é, pautas aí, elencar esse tipo de situação. Eu me lembro bem, o, o, José Francisco, que no governo passado, o, o, ex-prefeito tentou, e aí não sei com que o IPFCO do, no final da história, regulamentar os estacionamentos, regulamentar no sentido de arrecadar os impostos que eram sonegados. Essa questão de sonegação também não seria um, 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 uma, 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 uma pegada para a prefeitura, entendeu? Eu tô falando de estacionamento, foi um exemplo que eu acompanhei, mas tem todos os comércios, indústria, tudo, o, né, os próprios produtos piratas também, produtos irregulares aí que a gente conhece bem, isso não é também uma pegada para a prefeitura melhorar a sua arrecadação? Sem dúvida nenhuma, tudo que tiver errado tem que ter, tem que ser combatido, qualquer que seja ele, o, o, esse nicho aí que você falou, é o estacionamento, é o, é o, é o, é o produto dinheiro é exerrado, tem que ter uma única coisa opção deater-sekylógica em que a gente tenha, talvez, tenha, fazer um projeto, eu não sei como, como fazer isso agora, para te responder, como é que a gente poderia ter essa percepção de fazer esse projeto para que aumente da arrecadação desses, todos esses nichos que, que existe na nossa cidade? Então, mas nós podemos fazer, as instituições podem e fazer isso, entendeu? E lá tem que ser franco, rápido. Eu tô sem a imagem de vocês aqui. Eu também tô sem imagem de ninguém. Eu também, também. Eu acho que é a conexão. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Mas o áudio tá bom? A gente fecha esse bloco aí, Arnaldo. Você tem mais alguma demanda aí? Só um questionamento. Então, na sua visão, o grande problema da prefeitura é a falta de fiscalização? Eu não vou dizer que seja a falta de fiscalização. É também falta de fiscalização. Mas não é só esse o problema. Acho que é um problema crucial. Eu acho que é um problema de má gestão em pessoal. Você veja, por exemplo, agora... Quer dizer, nós estamos tentando fazer uma arrecadação. Nós estamos tentando diminuir a arrecadação, brigando com o imposto. E tem um projeto aí, que talvez até vocês já saibam, que tem 33 milhões para gestão na saúde por seis meses. Quer dizer, é um projeto de 60 e poucos milhões de reais por um ano para gerir a nossa saúde. Uma empresa de fora, que o dinheiro vai embora daqui, não vai ficar em campo, entendeu? Quer dizer, você não acha isso uma incoerência? Enquanto nós estamos fazendo um debate para diminuir impostos, a prefeitura vai fazer um projeto desse para gerir a saúde? Será que não tem campos, pessoal capacitado, médicos, entendeu? Que possam gerir, ou profissionais, se não for o médico, se for um contador, se for um economista, for alguém que tem essa gestão de saúde, para poder melhorar a nossa saúde, mas se quiser pagar pela prefeitura para pagar para a empresa de fora, eu acho isso uma incoerência. Você vai me desculpar. É isso que eu falo, que eu não transito bem no mundo político, eu sou muito franco, entendeu? Então, eu acho que essas coisas prejudicam a nossa população. Eu acho que... Não, pode falar. Só para registrar que esse projeto foi retirado também, ele vai passar por um pregão eletrônico, e segundo o vice-prefeito Frederico Paes, que tem experiência exitosa aqui nos plantadores de canto, ele é autossustentável, ele vai se pagar. A economia que será feita na saúde compensa nessa... Não é de terceirização, eles não querem chamar de terceirização, mas nessa questão de uma gestão privada no sistema de saúde. A conferir, né? Você viu esse projeto? Alguém viu esse projeto? A não ser o pessoal, talvez, do governo? Ninguém. Não, estou passando só o posicionamento do governo, não estou dizendo que é o correto. Estou colocando no debate. Entendendo? Eu só te instiguei agora aqui. Então, ninguém viu. Ninguém viu esse projeto. Quer dizer, sei lá, se é realmente isso aí, eu gostaria até de acreditar que ele fosse autossustentável. E se for autossustentável, se é economia na saúde? Mas será que só tem gente fora que faz? Quer dizer, acho que essa coisa de você tirar de campo essas coisas é um dinheiro que vai embora e que não volta mais, Arnaldo. Entendeu? Eu acho que nós precisamos, os gestores públicos precisam mudar, mudar a concepção deles, que o mundo mudou. O mundo mudou. O mundo está mudando, as pessoas estão mudando, o relacionamento interpessoal mudou, a internet hoje, a mídia social mudou por completo, até as próprias campanhas eleitorais, elas mudaram com a questão da mídia social, não é isso? E está aparecendo muito mais todo, esse desenvolvimento vem todo dia, life é mais do que, quer dizer, eu que estou uma pessoa que foi quem foram, quer dizer, vim aprender, eu vim ver computador, já tinha 50 anos de idade, quer dizer, então, você vê que é a dificuldade que eu tenho hoje para me interagir com tudo isso, entendeu? Mas procurando, não posso ficar fora de forma nenhuma, mas eu acho que o mundo mudou, e se mudou, nós temos que acompanhá-lo, nós temos que dar, hoje a coisa é muito clara, os acontecimentos acontecem, e todo mundo está sabendo, se você está em um lugar e aconteceu um acidente de trânsito, você vê que alguém fotografa aquilo ali no celular dele, daqui a pouco está na medida, daqui a pouco você está de medo, daqui a pouco o mundo está sabendo daquilo, não é isso? Sim. Então, é muito difícil, e eles precisam entender que nós hoje precisamos mudar, mudar, mudar sempre, é como dizia uma antropóloga, Margareth Meade, ela é uma antropóloga norte-americana, nunca duvide de que as pessoas, ou grupos de pessoas que se preocupadas, e comprometidas possam mudar o mundo, então, um grupo de pessoas, ela consegue mudar o mundo, e eu acho que comprometidas, quando ela diz comprometidas, com o mesmo ideal, e preocupadas, entendeu? É o que nós estamos hoje fazendo, são um grupo de pessoas, essas entidades, elas não estão preocupadas com o seu, porque o processo todo, ele é, esse projeto todo, ele é para a população inteira, então, nós estamos preocupados mais com a nossa população, com nossos munícipes, do que realmente com alguma coisa pessoal, entendeu? A cesteira de mudanças aí, Dede, você foi dimensionar isso, a gente passa aqui um bom tempo, mas tem alguns exemplos aqui, bem clássicos, aqui, por exemplo, na Rádio Folha FM, até dois anos atrás, éramos uma emissora de rádio AM, e qual o motivo da mudança? O motivo da mudança, é porque as pessoas deixaram de ouvir o rádio AM, somente os mais idosos ouvem o rádio AM, e os mais idosos morrem, muito mais do que os mais jovens, então, como é que, é cruel, é duro, mas é a realidade, é a ordem natural da vida, você vê, muito comum você ver hoje um programa de auditório da televisão, aberta, vou trazer aqui hoje, ele que é o youtuber mais famoso do Brasil, olha só como é que são as coisas, primeiro, você fez sucesso no YouTube, depois você vai para a televisão, antigamente, para fazer sucesso tinha que ir à televisão, então, assim, é tudo, exatamente isso, exatamente aí, e numa proporção até, dessa que eu estou citando, mas se for detalhar aqui o que eu falei, tem mudanças grandes aí, olha as universidades aí, os colégios agora, principalmente com a pandemia, acelerou mais ainda essa mudança. E Claudio, pegando um gancho seu, eu fico às vezes vendo, a pessoa tem pessoas que tem 24 milhões, milhões de seguidores, aqui hoje tem 30 milhões de seguidores, é verdade, eu fico com gente, como é que pode ter, isso é uma população, muito mais do que o dobro do São João da Barra, se cada um der um real ali, e o cara fica milionário, não trabalha nunca mais. Você vê que, agora você vê, você bota alguma coisa com uma pessoa dessa, quantas pessoas estão vendo aquilo ali, daqui a pouco, você multiplicar isso por duas, você vê para quantos milhões de pessoas, o alcance disso, é muito grande. Não tenha dúvida. Tá bom? Vamos fazer o intervalo então, bem rápido aqui, só para a gente reconectar aí, o Arnaldo até, acho que caiu a conexão dele, e a gente fecha esse bloco, daqui a pouco, voltamos aí com o senhor, registrar aqui, que o nosso querido Alfredo, que está lá acompanhando a gente, está na viagem, está ouvindo aí no carro, e a gente faz um breve intervalo, voltamos então com o presidente da CDL, vamos falar um pouco também sobre, Arnaldo voltou aí, Arnaldo? Estava chamando aí, estava chamando para o intervalo, você quer acessar, você quer fazer alguma outra? Não, não, pode seguir, pode seguir, eu estava ouvindo vocês. Então, o Zé Francisco também, eu acho que, não, saiu. Nós fomos tirados, nós fomos saídos. Ah, Beto, foi você que tirou? Não. Bom, aqui eu não mexi não. Bom, tem até um áudio vazando aí. Não, mas tudo bem. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Estou ajeitando aí as imagens e áudio para o próximo bloco, voltaremos com o fechamento dessa entrevista com o José Francisco, presidente da CDL, que fala naturalmente, em nome dessas outras entidades aí. São oito e trinta e um em campos, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Há um ano e meio, o setor...